Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Hoje não tem rurru no Conversa de Mulher. Ué, por que não? Vamos fazer, vai, um, dois, três e já. Beleza, agora quando a Karen vir, vai ter rurru. Karen Furtado hoje com a gente. Por favor, por favor. Obrigada, Karen. Valeu mesmo. Como sempre, muito bom, muito especial estar aqui. E bom, né, que ela deu uma saída pela esquerda, que nem um leão da montanha. Vamos fazer o rurru com o problema. Claro, uma homenagem à nossa amiga querida Joyce. Adoro. Neide Pires, obrigada por você estar aqui com a gente. Muito bom estar sempre com vocês, é sempre muito enriquecedor, né? Conversa de Mulher, sim, pastora Gisela Javier. É verdade, sim. Não tem como conversar com essa mulher maravilhosa. Benção demais tê-la aqui, pastora. Muito bom estar aqui, nossa. Hoje o assunto é um assunto que a gente precisa... Eu creio que esse assunto é para todas nós. É pra gente meditar, é pra gente pensar, é pra gente revisar, atualizar a nossa vida. E quando eu chamo aqui a atenção pra gente atualizar, é porque tem coisas... Sabe o computador? Quando ele pede assim, atualiza! É pra o mecanismo funcionar melhor. Então, eu creio que essa palavra, ela vem pra atualizar. É, pra gente não ficar naquela mesmice, quando você vê, você já tá fazendo automaticamente, não tá mais sentindo, pra quem eu tô fazendo, já começo a sobrecarregar quem tá à minha avó, porque eu já quero uma perfeição que não vai conseguir chegar. Por isso, o assunto de hoje é sobre a fé sem obras. Ela é morta, ela é algo improdutivo. A fé colocada em Deus, ela precisa produzir. Ela precisa produzir algumas coisas. Ela precisa afetar a nossa conduta. Ela precisa afetar a nossa forma de pensar. Ela precisa afetar a forma como a gente escuta e captura as coisas. Ela precisa afetar a nossa visão, quando a gente olha e vê. A fé da gente tá afetando ali, tá modificando aquela forma como a gente vê as coisas. A fé precisa afetar o nosso coração, mudando, transformando, renovando. E eu creio muito que a fé, ela também, ela precisa afetar a forma como a gente se relaciona com os outros. Neide, você vive muito, assim, essa coisa de tá fazendo um trabalho, de tá buscando assistir as pessoas. Servidão, né? Servir as pessoas. Eu percebo isso muito, você que você gosta muito, tem esse ministério com você. E no momento em que você tá fazendo isso, você tá pregando essa palavra, né? Verdade, a maior pregação que você tá, né? É, tá vivendo isso. Porque, adianta você fazer um discurso muito lindo e a prática. Porque aquilo que a gente faz, fala muito mais alto do que a gente fala, né? Tem aprendido isso. Porque a gente tem, às vezes, tem um discurso lindo e a prática disso, né? Deus quer que a gente, quando a gente fala, praticar esse, viver diariamente esse evangelho que ele fala, né? Que é aquilo que ele fala, amor, né? Preocupar com o outro, ele tinha essa preocupação com o outro. Verdade. Eu vejo que tem um louvor do Ministério do Diante do Trono, que a Ana Paula canta, que é o corpo de Cristo. Ela fala assim, é corpo de Cristo, onde estão? Onde estão os pés? Verdade. Onde estão as suas mãos, né? Onde está você, corpo de Cristo? Aí ela fala sobre um discurso encantador que existe na igreja, mas que ele, na hora de ser vivido, ele só é aquele discurso encantador. Sabe, o apóstolo Pedro fala isso. É nuvem sem água. É. É árvore sem fruto. E a gente precisa estar revisando isso, pastora. Isso, precisa mesmo. Você vê que o evangelho que é realmente vivido, quando você fala com alguém, aí você passa o espírito de Deus, nossa. Verdade. E aí você contagia. Quando você fala, uma coisa que você não está vivendo, uma coisa que ainda está, sabe? Não partir para uma atitude, né? Tem que partir para uma atitude, tem que mudar. O outro é inundado quando você fala. Você vive aquilo na realidade. Quando você fala, o outro fica cheio e também quer conhecer mais desse Deus que você está falando. Quer conhecer, quer saber por que você erra de uma forma ou de outra, sem falar até nele, né? Sem estar usando versículos decorados. Com certeza. Esse evangelho que é sem palavras, né, Karen? Que a gente tanto precisa. Exato. Porque a palavra, né, a fé vem da palavra, né? Porque quando você lê e entra dentro, né, de você, no teu coração, você quer viver aquilo. E você quer fazer tudo para mudar, né, o seu modo de viver. Aquilo que não está condizente com a palavra. Então, assim, aí vem, aí vem as obras, né, nessa mudança. Você crê tanto na palavra, né? Exatamente. Você acredita tanto que aquilo é verdade para você, que tem que fazer a diferença. Fazer a diferença. Então, no dia a dia mesmo, como a gente estava conversando aqui antes até de começar o programa, né? É no detalhe, você... Caramba, ele está dizendo assim, você tem que fazer com o próximo o que você gostaria que fizesse com você. Aí quando você parte para uma situação, opa, como é que eu gostaria que fizessem comigo? É, muito lindo isso, né? Aí, é tão lindo isso, aí, poxa, não é. Você falou do arroz, da qualidade do arroz, né? Por que dá inferior se eu gosto do bom, então vou dar o que é bom também. Isso é tão lindo, né, que a sua mãe fazia. E eu faço a mesma coisa agora, então, com o filho pequeno, né? Eu tenho muita criança ao redor e tal. E eu fico pensando, caramba, eu quero dar para essa amiguinha o que eu daria para a minha filha. Uma vez, isso que você está falando é muito legal. Uma cadeia. Porque a gente vê a palavra de Deus influenciando a nossa vida e a gente acredita tanto nessa palavra que ela é realmente real, ela é realmente... Uma vez eu estava no caixa lá e a pessoa cometeu um engano e me deu dinheiro a mais de troco. E eu olhei e sabe aquela pressa de caixa que você tem que pegar tudo, mal coloca as coisas direito e sai? Mas eu olhei e eu falei, tem... aqui está errado. Aí eu parei e, inclusive, quem estava atrás de mim ficou meio chateado, porque eu dei uma parada. Parei e coloquei as coisas ali, fui conferir e falei assim, ó, se ele me deu troco a mais, toma aqui. Ela olhou, olhou para mim, foi assim, um momento, um momento... Sabe, aquele momento assim, para tudo, né? Deus existe. É o que deveria ser uma coisa até natural, né? Não é? Não é mesmo? Nada de extraordinário. Não é? Não. Não é extraordinário, né? É sobrenatural. E aí, ela olhou assim para mim e aquele dinheiro, que era assim, tipo, eu não me lembro ao certo, mas parecia ser uns 10 reais, uma coisa assim, um dinheiro, né? Aí ela olhou, nossa, isso ia fazer tanta falta na minha... Olha só. Eu ia ter que dar um jeito de pagar isso no meu caixa. É louco. Puxa, muito obrigada e tal. E eu... Pra mim, tranquilo. Peguei minhas coisas e fui embora e ela ficou assim... Toda vez que eu passava naquele caixa, ela olhava... Pra mim, porque aquele momento... Eu tô acostumada com esses pediaturas, né? É. Que ponto que chegamos. É, mas pra vocês verem, então, assim... Seria a regra. Uma vez, outra vez, eu tava... Eu fui fazer o Pilates e eu vou de bicicleta pro Pilates. Aí, deixei a minha bicicleta estacionada e na frente de uma outra academia. E como eu tava com um probleminha na cervical, no bicicletário que tinha vaga, tinha que levantar a bicicleta. E eu não conseguia levantar a bicicleta. Então, eu coloquei no bicicletário de baixo, sim. E ali não podia colocar. Eu não sabia. Como eu tava indo pro Pilates, fui... Quando eu tô lá fazendo Pilates, que eu olhei, eu falei, cadê minha bicicleta? Roubaram a minha bicicleta. Aí, a menina falou, ué, você não quer descer pra ver? Eu falei, não, agora já roubaram mesmo que eu vou terminar pra fazer o meu exercício. Aí, fiz. Aí, quando eu desci, eu fui, olhei assim, eu falei, gente, cadê minha bicicleta? Aí, eu entrei na academia, eu falei, você virou uma bicicleta, sim? A menina falou assim, ah, eu peguei. Eu peguei a sua bicicleta e coloquei lá no tal lugar. Só que ela pegou a minha bicicleta, tava no cadeado, ela pegou a minha bicicleta com toda a mal jeito. Brutalidade e socou assim a minha bicicleta, não canta assim. Aí, eu disse pra ela assim, mas olha, você, eu acho que você estragou a minha bicicleta. Aí, ela falou, mas não pode colocar ali a recepcionista, né? Aí, quando ela falou assim, mas muito brava mesmo, eu, a menina, a garota que faz pilates comigo, chegou atrás de mim, toda invocada. E aí, vamos, o que que é isso? Mas não pode, não sei o quê e tal. Eu falei, não, peraí, só um pouquinho. Só um momento. Eu falei, mas eu queria que você me desculpasse. Eu coloquei a bicicleta no lugar errado. Eu tô com problema na cervical, eu não fiz de propósito, eu queria que você entendesse. Então, você me desculpa. Quando eu falei isso pra ela, ela ficou me olhando. Abaixa a guarda, e a pessoa já não tem mais atitude. Ela começou a chorar. Ela começou a chorar e ela disse assim, dona, a senhora sabe que todo mundo que entra aqui só me trata com patada. Meu Deus. Você é a primeira pessoa que, depois de um... Ela falou lá, o tempo que ela trabalhava lá. Primeira pessoa que me pede desculpa. Nunca ninguém me pediu desculpa. Agora, que coisa. Eu sou sempre xingada, agredida, cuspida aqui. E você é a primeira pessoa que me pede perdão. Agora, eu vou lá na sua bicicleta e eu vou tirar a sua bicicleta do lugar, eu vou pegar pra senhora, vou colocar aqui. Eu falei, não, 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 pode deixar que eu pego. Sem problema. Agora, você tá bem? Tá tudo certo? Ela falou, eu tô, eu tô bem, eu tô bem sim. É porque ela tava mexida, ela já devia estar alterada, mexida. Então, você vê, a gente tá tão acostumado com a hostilidade... E a obra se fez completa na sua vida ali. Que quando a fé afeta a nossa conduta, a gente interage adequadamente. Exatamente. Eu não tô falando de coisa sobrenatural, não, gente. Eu tô falando de coisa cotidiana. Do dia a dia. Não, esses dias, eu fui ao museu, que agora tá lindo, né? O centro lá da cidade, tem o Museu do Amanhã, enfim, tem outro. E pra carioca, você não paga, você paga metade. E crianças até cinco anos não pagam. E aí, quando o rapaz perguntou, minha filha, eu posso dizer que tem cinco tranquilamente, né? Aí eu olhei assim, tem seis, acabou de fazer seis. Aí eu, caramba, olha, foi a minha fé, que é a vontade de agradar o senhor. Eu falei a verdade, ele ficou rindo, né? Aí você já quebra a pessoa. Porque é isso, te incomoda mesmo. Às vezes é besteira, eu podia falar o que que... Ah, podia falar cinco anos, tô indo pro museu. Mas isso faz toda a diferença. Nossa, mas... Faz toda a diferença. É no mínimo e no máximo. Isso. Não tem meio termo, né? Você vai... É uma conduta linear. O equilíbrio que a gente tanto procura, eu acho que é isso. Eu acho que você se torna equilibrada. Você sabe que aquilo é errado, não pode. Não pode, tá bom, não faz. Pronto, vamos fazer. Você já sabe o que é certo. Então, assim, eu acho que é essa fé, né, Davi? Hoje eu vi uma pessoa insistindo com a minha filha, que ela quer vender o carro. E ela falou, mas eu sei que é um carro que não tá dando problema agora, mas eu sei que ele vai dar lá na frente. Ué, mas você não precisa falar, ué. Ela, como que eu não vou falar? Ele vai ser prejudicado mais lá na frente. Ainda mais que é um cara que quer usar pra trabalho. Ela falou, eu não vou vender. Que coisa, que coisa, linda. Ah, mas eu fiquei assim, eu fiquei assim também, que coisa linda. Esse tipo de assunto é que a gente quer pensar aqui, né? Vamos pensar aqui juntas sobre essa fé que ela, sem esse tipo de ação, sem afetar a nossa vida, ela é morta. Já, já, depois do intervalo. No Conversa de Mulher de Sexta-feira, a gente vai pensar com vocês sobre uma fé. A nossa fé em Deus, ela sem estar afetando a nossa conduta e promovendo obras, obras segundo a vontade de Deus, ela, se ela não estiver nesse movimento, ela tá morta. Gente, é só a gente pensar em água parada, né? Pelo amor. Pensei em água parada, dá o quê? Dengue. Dengue. E a fé ali parada, vai o quê? Atrofiar. Vai atrofiar. Ela precisa, a fé em Deus, a fé depositada em Deus, ela precisa gerar esse movimento, né, Neide? Que tá ali manifestado naquela ação, tá ali manifestado naquela postura, naquela forma de olhar, naquela forma de enxergar, naquela forma de entender direito. É, porque assim, quando você, aquela coisa, quando você tem uma coisa boa pra vocês, é que é compartilhar com o outro, né? E esse amor que a gente fala, né, que vem de Deus, a gente tem que estar demonstrando pro próximo, né? E assim, e acho que como cristão, quando você vive essa fé e tem esse amor de verdade, você se sente incomodado, né? Se incomoda. Assim, outro dia eu tava passando na rua e tinha uma pessoa deitada no chão assim, eu fui embora. Daqui a pouco o Espírito Santo falou, volta lá. E eu falei, eu tava indo lá no centro da cidade, fui no cartório lá no centro da cidade. Volta lá, eu falei, meu Deus, vai lá. Tem folheto na bolsa, eu fui catar no folheto, tinha um folhetozinho, tinha um biscoito. Eu passei ali, ele tava dormindo, mas o Espírito Santo falou, deixa pra ele. Eu deixei meu biscoitinho lá, meu folheto e orei pra aquela pessoa antes de ir embora. Eu não sei que resultado que deu, mas eu obedeci. Sim. Não sei se é por aí, entendeu? Mas é isso, às vezes a gente acha que a nossa fé, ela tem que ter essa visibilidade. Não tem, não tem. Essa visibilidade pra impressionar alguém? Não. Ninguém faz nada, a nossa fé, ela não promove uma ação pra impressionar os outros. Ela promove uma ação pra obedecer a Deus. Exatamente, isso me incomodou muito, eu tive que voltar. Eu tava indo pegar o ônibus pra vir pra cá, que eu tinha ido no cartório de manhã. E aquilo me incomodou, eu tive que voltar lá e não sei quem é, não sei quem foi. Eu orei pra aquela pessoa que tava ali. Você vê tanto jovem na rua que ficam invisíveis aos olhos dos outros, né? Assim, pessoas jovens ali dentro. E aquilo me incomodou profundamente. Não sei se já a gente vê tantos outros. Aquele especial me incomodou porque o Espírito Santo falou pra voltar, parar e voltar. Eu tive que voltar. Não sei quem é, não conheço, mas assim... A gente fala tanto do bom samaritano, daquela parábola. Mas a gente mesmo não para, né? É. Nem sempre eu paro não, mas nesse dia eu fui pra ele até voltar. Mas o Senhor não falou com você, né? Então, Deus tem um propósito pra cada coisa. E às vezes, essa pessoa caída, ela não tá nem fora de casa. Ela tá dentro de casa. Verdade, Paixão. Verdade também. É um adolescente que tá se envolvendo com drogas, tá caído espiritualmente. É um marido que tá decepcionado, abatido, envergonhado, ultrajado. Ele tá caído dentro de casa. Mas a nossa fé precisa estar afetando a nossa conduta pra também erguer esses que estão em casa. São ao nosso lado. Domingo a gente tava cantando aquela música, me leva pra ouvir a sua voz, me leva, me leva onde está a sua voz. Aí quando deu uma paradinha, eu falei assim, então, você tá preparado pra ouvir a voz do Senhor, do irmão que tá do seu lado? Que lindo! E comecei a pedir pra orar de dois em dois pela igreja toda. Mas foi um movimento tão bom. Porque tá do seu lado que Deus tá querendo falar e Ele tá falando, tá mandando, né? É uma porção de coisas boas pra gente e você não tá se... Tá mandando ajuda, tá mandando provisão e você pensa que... E você tá lá, Senhor, não sei o quê. Olha, e tinha mãe e filha sentadas, tinha casais, né? E eu falei, ah, foi uma oportunidade. É verdade. De orar. Eu tava conversando com as meninas aqui que a minha mãe tinha uma prática assim que a gente ia fazer alguns... Ia a alguns lugares e ela passava pra não ir sem nada, passava no supermercado, comprava algumas coisas. E lá pelas tantas, depois de tantas cestas daquela que ela fazia, eu que acompanhava um pouco ela, perguntei, mãe, esse arroz... Ela não me lembra se era arroz, o que que era? Eu não entendi necessidade mesmo. Aí eu disse, esse aqui tá mais barato. Aí ela falou assim, não, mas esse aí eu não como. É lindo. Forte, né? Esse aí eu não como, filha. E eu não vou levar o que eu mesma não como. Então eu quero o que eu quero que tenha... É claro que ela não falou isso, mas o que que eu entendi? Eu quero que tenha naquele prato o que eu comeria. Isso aí é uma fé que afeta tanto a tua conduta, Neide, que você diz assim, essa roupa eu vestiria? Verdade. Essa roupa que eu tô doando eu vestiria? Esse carro que eu tô vendendo com esse problema escondido? Eu? 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 Eu, quando eu estiver lá no meio da avenida e não tiver ninguém e eu quebrar o carro ali, e eu estaria ali, isso é muito sério, gente. A gente precisa entender, por exemplo, eu tô no caixa, digitando lá, ou passando lá os produtos e alguém passa e eu dou um troco a mais. Eu ficaria ali com aquela pessoa quando aquele caixa tivesse que ser confirmado e faltasse dinheiro ali? Verdade. É verdade. Sabe? Eu, assim, confesso que assim que eu me converti, eu não queria essa obrigação, barganho, né? Que muitos até fazem, não, fazer essa obra pra ganhar o reino, vamos dizer assim. Eu não queria isso. Eu queria fazer por entendimento mesmo o que é o reino, o que é essa fé, né? Com obra que se completa, né? Aí, quando você lê a história do Abraão, né? Caraca, deu seu filho, seu, poxa, seu filho prometido. Caramba, eu refletindo sobre essa passagem, então, assim, a gente tem que sempre dar o melhor mesmo, né? Fazer a diferença, né? Agora, você falou uma coisa muito linda aí. Às vezes, as pessoas pensam que a fé, ela, 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 por, por, de repente, promover obra, ela ganha o reino. Isso. Jesus já conquistou o reino pra gente. A gente precisa saber o que é que Jesus já fez que a gente não precisa fazer mais. Agora, a nossa fé, a fé tá a nossa conduta para glorificar o reino e não para conquistar o reino. E aí, fecha a discussão. Não tem barra aí, a nossa parte. Que é o nosso dia a dia. Isso. A nossa vida diária com, né? No meu caso, com filha, com marido, com irmãos. Aí, eu tô lá, Karen, procurando o reino, digamos. Eu tô lá procurando o reino, procurando o reino de Deus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Onde tá Jesus? Aí, eu olho pra você e vejo você vivendo o reino, glorificando o reino. Eu não vou encontrar o reino? Vai. Porque a tua fé atuou na tua vida, na tua conduta e você glorificou o reino. Você não precisa conquistar o reino, porque o reino já foi conquistado pra você. Gente, quantos exemplos de... Não vou generalizar, nem tô aqui pra julgar, né? Nós não estamos aqui. Mas que você vê pastores, pessoas de liderança, fazendo a obra fora, indo, agitando e dentro de casa. Eu conheci um filho que foi pras drogas. Vocês também devem conhecer, com certeza, situações, N situações. Então, assim, é triste, né? Que a pessoa, assim, não teve esse entendimento ainda. Paulo fala a Timóteo o seguinte, Timóteo, aquele que não cuida dos seus, da sua própria casa, não é digno. Não é digno de estar fazendo algo no reino. Então, você percebe o quanto é que Paulo chama a atenção pra começar o Ministério da Reconciliação dentro de casa? E de dentro, né? Vindo de dentro pra fora. Do micro pro macro. Então, vem a mudança, vem você, aqueles que estão em torno e depois os de fora. Eu acho que é esse o passo a passo, né? Eu tô percebendo que nós estamos, eu digo nós porque nós precisamos estar o tempo todo atualizando esse conceito dentro de nós e pensando nessa palavra e meditando nessa palavra. Muitos de nós não estamos mais nos importando com essa fé em Deus que afeta a nossa conduta. A gente tá num movimento de evento pirotécnico, a igreja muito pirotécnica, muito cheia de balangandã, muito cheia de não sei o que, e blá, 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 e a vida real. Vida com Deus. Vida real. Teve uma vez que eu tava saindo de uma igreja, assim, no carro, e eu vi alguns membros daquela igreja indo pro ponto do ônibus meio que escondidos, sabe? Meio que envergonhados porque estavam indo pro ponto do ônibus. Sabe, eu cresci numa igreja que a gente entulhava o carro de gente, ia passando na casa dos povos e deixava, fulano mora aqui, fulano mora ali, fulano mora lá. E a gente tá se abandonando, a gente tá vivendo uma época muito individualista, né? É verdade. Outro dia você falou um negócio de show, a minha filha já foi participar de um culto jovem numa igreja que foi convidada, ela pensou, né? Aí reuniu a turma lá porque ela é líder de jovem e foram. Ela voltou falando assim, parecia um show, não sentia a presença de Deus, parecia show, tinha muita luz, tinha muito barulho, mas eu não vi Jesus ali. Eu me senti no verdadeiro show. Interessante. É, nós estamos atrás de uma igreja dita moderna, e essa dita moderna que eu coloco isso entre aspas, até que ponto isso tá afastando a gente de um lugar assim, com a presença mesmo, onde eu sinta em mim e sobre mim a presença de Deus. A casa de oração é um lugar que eu amo, porque assim, não tem nada, sabe? Não tem nada de... Pirotécnico, não é assim que você falou. Ih, lá na Vinex também não. Pois é, mas assim, a gente consegue ver um ao outro, entendeu? É muito bom isso, né? É, é humanizar, né? O pastor, o manga, às vezes, você humaniza ele e fala, ah, hoje eu não tô bem. Ih, hoje eu tive que tomar o compromisso. Sabe, você humaniza, você tá ali, ele é gente como a gente. Sim. Então isso é tão bom, você ter essa abertura. Agora, vamos falar dessa fé que afeta essa nossa humanidade, que afeta inclusive, porque às vezes você tá pensando assim, poxa, a gente tá conversando sobre uma fé que afeta a nossa conduta, afeta a nossa vida e essa fé, ela não é morta, porque ela é depositada em Deus. Agora, deixa eu só pensar uma coisa com você. Você acha que essa fé, ela é aquela fé que é só para os que não cometem erros? Não. Não é? Eu queria pensar nisso com vocês, porque às vezes a gente pensa assim, essa então é a fé usada só para acertar? Não, ela é uma fé usada também quando a gente erra. Muito. Também. Quer dizer, a mesma filha que fala isso para mim do carro, né? E eu fiquei assim, eu tô embebecida de ver que ela já repetiu isso várias vezes e várias vezes eu chego, eu chego a pessoa e falo, mas não deu problema com você? Aí ela fala, mas eu sei que vai dar, porque já falhou uma vez, olha só, porque ela conhece bem, então ela escuta o barulho, eu sei que esse problema vai dar. Mas nessa mesma filha, semana passada, o retratado falou para mim assim, talvez eu, a gente estava conversando sobre a chegada de uma filha minha que já está aqui comigo e ela falou assim, talvez eu não tenha dado tanto orgulho para você. Eu fiquei olhando para ela assim, como assim? Gente, porque o que ela tem, o que ela considerou, o que ela é orgulho para mim, eu falei assim, o que você considera orgulho para mim? Não é, vamos sentar para conversar. E eu tive que ali realmente atualizar, entendeu? O que ela vê como... Porque eu falei assim, não, e eu vejo um caráter em você e as coisas que você ainda pensa que não conquistou, você ainda vai conquistar. E eu não estou ligada nisso e nunca fui, falei para ela. Alguma vez eu mostrei para você que eu fui ligada nisso, nunca, não, cada filha de um jeito. E a gente, eu falo antes do respeito, que a gente já falou sobre hoje, sobre isso, o respeito que a gente sempre teve uma pela outra, cada uma conquista de uma forma num tempo X e ela me vê assim, eu também passei por tantas coisas, entendeu? Também tive os mesmos medos, os mesmos, entendeu? Eu falei para ela, também tive as mesmas preocupações que você, será que eu vou conseguir, será que eu não vou, olhava, tantas coisas que podiam me impedir a fazer. O Senhor abriu os caminhos para mim. Agora é a sua fé em Deus que afetou a sua conduta na forma que ele deu. Estou pensando nisso agora. E ela, assim, é legal que ela admite, né? Eu levei um susto, agora eu levei um susto. Estou pensando exatamente isso, a aceitação. Eu levei um susto quando ela falou aquilo, entendeu? Boa, boa palavra. É, e eu acho que ela está crescendo de uma forma, e às vezes eu acho até que ela, por exemplo, ela está querendo vender, ela fala assim, ah, eu senti que eu não vou botar música, eu estou falando assim abertamente aqui, eu não vou botar música do mundo não, entendeu? Olha só, e eu fiquei acirando para ela, falei nada, não é que eu não vou falar nada, porque eu até podia, se bem que eu cheguei a falar uma coisinha, ah, mas tem músicas que você pode ouvir, porque eu também não quero que ela vá para um extremo, né? E ninguém está fazendo nada, eu não peço nada, é movimento do espírito purinho com ela. É lindo, né? E eu não falei nada, só falei assim, mas você pode botar música, não, 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 eu falei com Deus que não. Eu estou pedindo algo para ele, agora eu fico botando aqui essas músicas no carro, que coisa linda, eu não posso pedir uma coisa para ele, eu falei, senhor, obrigada. E a tua fé, afeta a tua conduta quando você erra, porque você pode estar pensando assim, ah, mas olha só, a fé não está afetando a vida de fulano, errou para caramba e tal, mas é a fé em Deus que ele tem, ou que essa pessoa que errou que tem, que ela que vai funcionar para ele poder encontrar o caminho do arrependimento. Porque, por exemplo, se não é a fé que afeta a minha conduta, eu não vou poder ver que eu estou errada em alguns pontos, que eu preciso ressignificar outros pontos, atualizar alguns outros pontos. É essa fé que faz a gente ver. Porque a fé, a gente enxerga a misericórdia de Deus, então a gente enxerga a misericórdia no outro também, né, então quando a gente enxerga isso, a gente, caramba, olha, ele fez por mim, por que não vai fazer por ela? Nossa, quem sou eu? Aí você vai desconstruindo, sabe, vai baixando a guarda, vai assim, isso te dá uma leveza, né, que ele fala que o meu jogo é suave, o meu fardo é leve, você vai, caramba, é mesmo, caramba, é a mesma certeza que você tem que o perdão de Deus que você não mereceu veio para você, aí você olha e tem certeza que esse mesmo perdão alcança o outro. É lindo, é lindo, é esse nosso Deus é maravilhoso. E perceber também que quando a gente erra, a gente tem que estar assim disposta, porque aconteceu o seguinte, outro dia minha filha chegou do trabalho reclamando, eu falei, pô, você está reclamando muito desse trabalho, aí ela falou, mas eu perissava desabafar, eu falei, mas vamos tentar mais leveza e tal, aí ontem ela chegou em casa e ela estava muito triste, aí eu falei, o que foi minha filha? Aí ela falou assim, não vou falar nada não, falei que não ia reclamar mais nada com você, e ficou lá triste, chorando, aí eu falei, aí eu cheguei para ela assim, vamos conversar, ela falou assim, não quero reclamar, aí eu falei assim, então é o seguinte, deixa eu te abraçar e vamos orar. Naquele momento de abraçar e orar, ela chorou, depois falou assim, ai, obrigada, estou me sentindo mais leve, e de manhã hoje, de manhã ela falou assim, deu retorno, mudou toda a situação do meu trabalho hoje, então assim, às vezes eu não preciso falar muita coisa, eu errei, porque eu falei, aquele negócio de falar assim, não precisa reclamar, mas ela se sentiu fechada, vou reclamar por quê? Você vai falar que estou reclamando do trabalho? Aí eu falei, gente, eu errei feio, né? Aí eu falei assim, não precisa falar nada, não quer falar, não vai falar, a gente não vai, então me dá um abraço. Que coisa, né? Mas a sua fé também fez você mudar também, fez você enxergar. Nesse abraço, ela começou a chorar no meu ombro, eu comecei a falar palavras com o Senhor e orar, e ela falou, vamos dormir, já estou mais calma. Então assim, às vezes a gente erra, porque naquele momento que ela foi reclamada, estressada, eu falei, ah, vamos reclamar, mas não. O nome da fé, a gente faz muita besteira, entendeu? Isso, mas de uma fé que não é depositada em Deus. Uma fé fingida. Mas eu perdi. É porque a fé que Paulo fala... É uma fé sem reflexão, né? Exatamente. A fé que Paulo fala para Timóteo, ele diz assim, Timóteo, você tem um exemplo da fé da tua avó, da tua avó, Lóide. Lóide, é verdade. E você tem o exemplo da tua mãe, fé sincera, ou seja, fé sincera. Isso. A palavra sincera é sem cera, sem máscara. Sem máscara. Genuína. Uma fé legítima, genuína. Ela é legítima quando ela está no lugar certo, que é em Deus. E aí você vê que o movimento da fé, ele não é mascarado, né? Ele não é assim, querendo camuflar alguma intenção que está por trás. Porque eu podia chegar, se eu tivesse uma fé totalmente aturpada, doente, né? Que não é sadia. Eu podia chegar e falar, realmente, não. Você não vai me dar um orgulho. Por que você vai fazer isso, 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 isso? Eu não quero que ela faça nada com a da dívida. Eu quero que ela seja ela. Ela. Porque ter usado ela do jeito que ela é... Vai moldar do jeito dela, né? As características dela. Olha, o que ela está saindo dela, está brotando, é uma coisa que para mim isso não tem preço, não vou ganhar, não tem faculdade, não tem o que ela possa fazer que vai me dar esse retorno. E da fé, suposta fé em mim mesma, no meu próprio desejo, o que eu faço? Ao invés dela estar em Deus, ela está em mim. Ou então, no meu objetivo. Aí, o que eu faço? Eu começo a querer manipular. Tá, calma. É, isso aí. E é uma coisa sutil. E é sutil. Porque eu podia estar botando a mão na cabeça. Realmente. Faz o que eu quero, faz o que eu quero. Se eu não ver, mas você vai fazer. Não adiantou nada. Não. Agora, essa fé... Não vou dizer que eu pensei isso tudo na hora, não. O negócio fluiu, graças a Deus. Mas é isso. É verdade. Agora, essa fé que fez você entender assim, não, você é meu orgulho. Não é porque você faz o que eu quero, mas é porque Deus está falando com você. Essa fé sincera que você abraçou, epa, eu errei. Falei uma palavra que distanciou, mas agora deixa essa fé em Deus, sincera, recolher de novo, acolher de novo. Porque, gente, a gente precisa entender onde é que está depositada a nossa fé. É verdade. Gente, esse é o grande segredo. Se a tua fé está depositada numa denominação, se está depositada numa instituição, se está depositada num desejo, ela vai falhar no homem. Vai falhar. Agora, se ela está depositada no lugar certo, naquele lugar firme, que é a rocha inabalável, que é Jesus, essa fé resiste. É verdade. É ela que caminha mais uma milha, é ela que considera que, não, eu errei, agora eu vou fazer o que é certo. Isso. É ela é que se coloca no lugar do outro. Essa fé preciosa no lugar certo, gente. Ela é preciosa, ela é preciosa, eu creio, eu creio. Eu acho tão lindo quando aquele cego, Jesus pergunta para ele, o que você quer? Ele falou, eu quero ver. Senhor, se tu puder, tu pode me curar? Se tu puder, né? E ele diz, eu quero. A fé certa funciona, porque o Senhor quer que ela funcione. É verdade. É atualizar, é mudar mesmo. Mudar o modo de pensar, os conceitos. Porque sem querer você vai errando. E ele trabalha com cada um, né, diferentemente. Porque, lógico, Jesus já sabia o que ele queria, mas ele perguntou. E ele tinha esse hábito, né? Então, é como a gente. Ele quer que a gente fale, né? É exatamente, é como os nossos filhos. A gente sabe, mas a gente tem que deixar parte deles também, nessa transformação. Senão a gente vai querer fazer por eles, aí não tem como, né? Tem como, né? A gente às vezes quer abarcar tudo e fazer por eles. Exatamente. Eu tenho aprendido isso. Cada um tem seu tempo, né? Pra fazer as coisas. E nessa escritura, especificamente, você vê, assim, a liberdade que Jesus deposita nele. Né? O que é que você quer? Porque Deus, Jesus já sabia. É verdade. Isso é muito legal, né? Ele sabe tudo, né? Ele é especialista na gente, né? Verdade. Deus é especialista na gente e a gente precisa entender... Ele que tem o manual nas mãos, né? Pois é. Por isso não adianta a gente camuflar nada, esconder nada. Nada. O mais legal mesmo é você se rasgar mesmo. Falar, olha, como eu falei, né? Dos jovens, né? Que eu agora tô tomando conta. Ai, tem domingo que eu não quero estar lá ouvindo a palavra, mas... Gente, é tão gratificante, né? Ao mesmo tempo, opa, peraí, mas eu posso dar tanto pra eles. Ela tá cheia de coisa de você. Aí vem meu egoísmo, né? Ela tá cheia. Aí vem o meu egoísmo, meu lado humano, né? Aí eu falo, ai, Deus, trabalha esse egoísmo. Vai, tira isso, tira de mim, deixa eu ir lá trabalhar com os jovens, que é tão bacana. Se você sente, você vai deixar de lado. Agora, se você crer, você diz assim, não, eu vou. Porque os teus sentimentos vão dizer assim pra você, ih, não, Karen, fica aqui. Ih, não, você, né? Você precisa mais receber do que dá. Mas a tua fé faz o quê? Não, Karen, vai lá, dá, que você vai receber também. Enquanto você serve, o Senhor te serve. Amém, é isso, isso daí é fato, até meu versículo hoje, mas é uma verdade, né? Gente, ó, fatos marcam nossa vida e a gente quer compartilhar com vocês. Como todos sabem, nós vivemos dias de uma Olimpíada no Rio de Janeiro e estamos vivendo agora uma Paralimpíada. E durante as Olimpíadas, um fato me marcou, um depoimento me marcou muito. Estava assistindo as competições e no dia de atletismo lá, teve uma competição de salto com vara, né? E um jovem atleta de 22 anos, chamado Tiago Braz, saltou, né? E esse jovem conseguiu a medalha de ouro, né? E também o recorde olímpico, né? E logo após, assim que acabou a competição dele, a repórter chegou próximo dele e falou assim, E aí, Tiago, o que você fala? Ele fala, olha só, primeiro eu quero agradecer ao meu Deus, para Ele seja toda a honra e toda a glória. Porque eu estava aqui, antes de começar a prova, eu estava ali no cantinho com o meu pastor orando. Ele veio para cá para orar comigo. Estava ali orando com ele, pedindo para que Deus me ajudasse, para que desse tudo certo, como eu preparei tanto para esse momento, né? E Deus até me surpreendeu, porque não só deu certo como ganhar, ele desbancou o francês, que era o favorito, né? Que era o favorito, todo mundo estava torcendo pelo francês, era tudo que todo mundo achava que ele fosse ganhar. Me deu a medalha de ouro como o recorde que ele não esperava, né? E eu não estou aqui para exaltar o Tiago Braz, mas para dizer que o nosso Deus é assim. Ele faz muito mais do que a gente pede, né? Pedimos ou pensamos. Ele estava ali pedindo uma boa competição, que Deus ajudasse, que ele consiga saltar. E ele conseguiu, né? Esse êxito, ele falou assim, toda a honra. E também a gratidão dele, porque ele falou, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, porque Ele me trouxe até aqui, me ajudou até aqui, com todas as dificuldades que eu tenho, que eu sempre tive, porque ele morava no interior de São Paulo, teve grandes lutas para chegar onde está agora, né? Então, agradeceu a Deus, ele honrou a Deus naquele momento, né? Eu estou aqui para dizer que toda a honra, toda a glória deve ser dada a Deus. E que nosso Deus é assim mesmo. Ele faz muito mais do que aquilo que eu penso, que você pensa, que nós pedimos ou pensamos, porque Ele é Deus. E porque Ele nos ama e porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Pensa nisso, tá? Vamos ao rápido intervalo, voltamos já. Bom, voltando com o espaço feminino, e a Neide estava fazendo esse fato, me marcou, e assim, eu queria só voltar sobre a fé que afetou, afetou a vida do Tiago, né? Quando eu estava assistindo esse momento, que eu estava ali ao vivo assistindo, né? Estava em casa, olhando, e assim, a gente torce pelo Brasil, né? Óbvio. Aí estava lá torcendo por Ele, mas a presença de Deus, eu estou falando isso, parece uma coisa doida assim, né? Mas eu senti assim, uma presença de Deus tão forte. E o salto do menino, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, glória seja dada a Deus. Então, eu comecei a glorificar a Deus. Quando ele foi falar para o repórter que ele disse, eu, louvado seja dada, eu agradeço a Deus, eu falei assim, bom, agora eu já estou sabendo por que que, porque qual o motivo dele, porque assim, você vê, né? A fé afetando a conduta dele no que ele faz. E isso nos traz uma lição também, Neide, eu sei que estou puxando o gancho desse fato, mas a fé, a nossa fé atuando sobre o nosso trabalho, né? Sobre aquilo que a gente realiza, não é? Por exemplo, como você falou, Karen, ah, não estou com vontade de ir, estou com vontade mais de ficar aqui no culto, mas a fé que atua sobre você e te leva a fazer o que você não está nem sentindo, mas está crendo o que tem que fazer. Então, muitas vezes no trabalho nós somos desafiadas, né, pastora? É, e não precisa sentir tanta coisa assim, é obedeça, faça. Obedeça, é isso aí. É exercer a fé naquela hora, é o que o Senhor nos manda isso. Às vezes você vai até obrigada no início, porque é isso mesmo, a gente tem, tem dias e dias e você às vezes está pesado. Sair das zonas de conforto não é fácil. Não é fácil, nossa. Mas, gente, é aquele versículo, é quando você dá, você recebe muito mais. E quando você não dá, quanto mais você menos dá, você mais retém. Ali na igreja, né, pastora, deve acontecer isso, não sei, eu estou só acordando aqui. Muitas vezes, com certeza acontece, né, muitas vezes aquelas pessoas vêm com as suas mazelas, com as suas ofensas e lhe magoam, em algum momento lhe movimentam, mobilizam o seu coração a ficar triste. E aí, a vontade qual é? Qual o sentimento que é? Nunca mais volto pra cá, vou me fechar. Aí, a fé que afeta na tua conduta, que faz você revisar, atualizar a tua postura. E aí, você está falando algo que, no domingo passado, isso aí todo mundo viu, né, quatro casais que saíram lá numa situação, assim, muito difícil, que realmente eu fiquei muito magoada, e depois passou. E vieram pedir perdão. Que lindo! Dizeram que eles queriam a bênção pra poder prosseguir a vida deles. Mas foi lindo, dois casais, aí ela já estava com uma filhinha, já que ia fazer quase dois anos, mas foi tão gostoso. Eu falei, claro, meu coração está livre, é assim que o Senhor quer, que a gente caminhe, né, debaixo dessa bênção. Vamos orar, depois a gente conversou bastante, quando acabou o culto, demos as mãos, começamos a orar, e aí eu profetizei a bênção na vida deles, que eles prosseguissem. Ai, mas foi bom, pastora, foi muito bom. É um coração livre. Eu falei que eu senti, falei que eu senti, que eu chorei. Mas que depois passou, e ela falou, e eu estava esperando esse momento, Deus preparou o momento, né, pra gente caminhar. Gente, essa é a diferença de quem não está com Deus, e quem realmente tem o coração com Deus, que é nessa hora do desespero, né, como a gente viu essa semana, aquele caso trágico, né, aqui no Rio de Janeiro, que o pai, enfim, né, fez o que fez com filhos, e com a própria vida, é uma vida sem Deus. Verdade. Você não vê saída, gente, mas a vida com Deus, você tem saída, olha, que lindo esse caso, é lindo, e isso é que tem que acontecer mesmo, voltar e pedir perdão. E aí eu incômodo mesmo. E se reconciliar. E ela falou que o Espírito Santo incomodava ela, e incomodava a mim também. Mas eu estava esperando uma hora pra gente, né, assim, e foram, ela me passou o WhatsApp, eu falei, pode vir sim, domingo, não sei o quê, mas foi muito bom. Agora, a Karen falou uma coisa muito que eu queria também ressaltar aqui, é sobre uma fé com entendimento. Você falou fé com entendimento. Eu achei isso altamente apropriado, porque, assim, a nossa fé, ela precisa ter entendimento, que ela está em Deus, e que esse entendimento me leva a ver alguma coisa assim, peraí, eu fui grossa quando eu falei, né? Por quê? Por que que você está aí considerando que você foi grossa? Porque a minha fé em Deus me dá o entendimento de que eu preciso melhorar isso na minha vida. Eu preciso deixar isso pra lá, eu preciso prosseguir pra cá, é uma fé com entendimento. Por exemplo, eu digo aqui, assim, nossa fé não é burra. Eu digo isso, nossa fé não é burra. Você está diante de um diagnóstico, aí você vai ficar, não, não existe esse diagnóstico, não existe esse diagnóstico, não existe esse diagnóstico, isso é bobeira, isso é tolice. Tua fé tem que ter entendimento, tua fé não é burra. A tua fé sabe que aquele diagnóstico existe, está ali. Ah, tenho que fazer o tratamento, porque... Tá, vou fazer. Vou fazer o tratamento por quê? Porque a minha fé, ela tem entendimento, ela está respaldada em um Deus que vai abençoar esse tratamento. Isso aí, amém, vai usar esses médicos. Que vai usar esses médicos, entendeu? A minha fé, ela é uma fé respaldada em Deus e ela não é burra, ela sabe que Deus é maior do que aquele diagnóstico. Verdade. Ela não nega o diagnóstico, ela não é burra para negar o problema, fingir que o problema não existe. Meu filho não tem problema, meu filho não tem problema, meu filho não tem problema. Tá ali, tá diante de você. A minha fé, cheia de Deus, com entendimento, ela faz ver, isso realmente existe, mas o meu Deus é maior que isso. Amém. Eu não vou impor a forma de Deus agir naquela hora. Acho isso ótimo. Eu não vou impor a situação, porque a gente costuma fazer isso, eu quero desse jeito, eu quero a cura, ele não está, ele não tem problema nenhum, não sei o quê. Quer se colocar no caso de Deus. Não, gente, eu já, não sei quem falou comigo uma vez, que tem uma pessoa que diz assim por aí, que diz assim, hoje no nosso culto nós vamos colocar Deus contra a parede. Meu Deus, quero passar longe. Eu fico, ó, agora vê se te agrada, como diz o meu cunhado Luz Paulo. Gente, como pode isso? Colocar Deus na parede, vamos colocar Deus contra a parede. Como se, quem somos nós, Karen? Quem somos nós, né, gente? Então, por que você fez isso comigo? Você não sabia, eu fiz tudo certinho. Ai, isso me deu nervosinha, pastor, eu tenho que me controlar. Jesus! Quando eu ouço isso. Sabe, é, o que que eu tô, eu tô, eu, criatura, tô dizendo pro criador como é que... É uma fé sem entendimento, né? É uma fé sem entendimento, quando eu falo, eu como criador. Tem o discernimento, né, espiritual, né, que a gente tem que pedir toda hora, né, sabedoria que vem do alto, é tão lindo, eu vejo, né, Salomão, né, que Deus deu, ah, só porque você pediu, sabedoria. Eu vou te dar tudo, é isso, porque com a sabedoria você discerne tudo, até mesmo fazer a coisa errada, como ele fez. Ele entrou pelo caminho torto, ele entendi, tanto que no final ele falava o quê? É correr contra o vento, né? Até isso, até ir pro lado errado, ele tinha esse entendimento, mas ele tinha essa consciência, ele tinha essa sabedoria, até pra isso. Você tem que entender as consequências daquele seu ato errado, até isso, e até voltar atrás, falar, caramba, eu errei realmente, mas vamos lá, vamos seguir agora certo. E você sabe que essa fé que atua nesse coração assim, é uma fé que atua e gera o que a gente estava falando aqui, obediência. Nós precisamos ser realmente capazes de reconhecer que Deus, ele é o nosso Deus. Nós somos, nós somos os seus filhos, e não pode um filho mandar no pai, o filho não manda no pai, o filho obedece ao pai, e ele é o nosso pai, Jesus é o nosso salvador e senhor. Então, esse negócio, né, de dizer, Deus é assim que eu quero e você vai ter que fazer. Eu fico assim pensando que, onde é que eu estou depositando a minha fé? No meu desejo apenas? Porque não é em Deus. Se eu estou mandando ele fazer? É verdade, e no mesmo modo, a gente, né, como pais, a gente tem, não irás os seus filhos. Então, a gente também vai ter esse entendimento de não fazê-los também pecar. Então, a gente também tem que ter sabedoria, até não tratar, até porque a gente está passando a nossa sabedoria pra eles, né, o nosso entendimento. É uma troca. Exatamente, eu quero aqui promover assim o entendimento, a que você leia a palavra, a que você leia a palavra e tenha fé com o entendimento. Fé, a fé em Deus, ela é uma fé que entende, ela é uma fé que ouve, ela é uma fé que age, ela é uma fé que enxerga, ela é uma fé que percebe a vontade de Deus e obedece. Essa fé depositada em Deus é ela que vai fazer você triunfar. Eu já contei pra vocês aqui de uma pessoa que acompanhou o Espaço Feminino e ela assistindo o Espaço Feminino no meio de um diagnóstico de câncer. E ela foi aqui no programa ouvindo a palavra, ela foi crescendo na fé dela em Deus, aceitou a Cristo. Amém! E lá pelas tantas, eu me lembro que a gente foi pegar o testemunho dela, ela é carequinha da quimioterapia, né, e ela disse o seguinte, no ar, no dia que ela foi fazer o testemunho, ela disse, Olha, eu ainda não fui curada do meu físico, mas isso pra mim agora nem importa, porque agora eu estou salva. E agora eu creio, porque creio que a minha fé em Jesus, o meu Salvador e o meu Senhor, é que me deu o que eu preciso, a vida eterna. Essa é a minha verdadeira cura. Então, se eu for curada, isso é só consequência, eu estou muito feliz, porque se Jesus me levar agora, eu estou super bem. O que aconteceu? Foi curado. Amém! Glória a Deus! E a fé estava tão em Deus, que a verdadeira conquista dela foi a salvação, o mais, ele fez na vida dela. Porque a nossa fé não está nas coisas, né, ainda mais hoje em dia, no consumismo, né, que se você não tem, você não é feliz, você não... Então, assim, é tão... você vive leve, ela viveu leve, uma alma... É, olha, o que nós estamos procurando aqui promover é esse entendimento, promover a fé em Deus. Amém! Por isso que vamos agora à palavra do nosso pai. Pastora Gisela. Amém! Tiago 2, versículo 17. Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Amém! Simples assim. Ai, simples assim. A Bíblia é simples assim, né? Então, vamos lá, Neide. Também, Tiago, né? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vai em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se. Sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Vai, Zé. Tiago 2, 15. Você pregou a palavra e o amor do alimento, dado ao alimento, né? Karen, o seu versículo. Eu não fui, Tiago, tá? Eu tô em Atos hoje. Atos 20, 35. Em tudo o que diz, mostrar-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os necessitados. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que receber. Olha só, mostrei-lhes. Você viu ali o verbo mostrar? O verbo mostrar tá lá. Mostrou que é melhor dar do que receber. Esse verbozinho ficou ali, veio a ação do identificar dessa forma. Vamos pro intervalo e voltamos já já. Voltando com o espaço feminino, o último bloco do nosso Conversa de Mulher, pensando que essa fé em Deus precisa atuar na nossa vida, precisa efetuar diferença, a gente precisa estar fluindo nesse entendimento. Atualizar a nossa vida. E essa é uma fé que faz a gente andar de glória em glória, né, pastora? Amém, amém. Essa fé faz você realmente haver mudanças, passar essa mudança, né? Viver o melhor de Deus, viver realmente ela na íntegra. A fé vai te fazer bem, porque a fé não é burra. Ela é saudável e traz saúde. É verdade. E a ideia é assim, é você crescer no entendimento de que cada vez mais é essa fé que vai fazer você ver os pontos fracos, pontos fortes, vai fazer você corrigir o que precisa ser corrigido. Vai te dar aquele estímulo que você precisa, né, Karen? Com certeza. Vamos lá, vamos trabalhando com os jovens. É lindo. Não, assim, a fé faz acreditar naquele versículo. Olho nenhum nunca viu. Como é que é? Me ajudem aí, pelo amor de Deus. É, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Gente, é demais, né? Porque é só fé mesmo, não porque... E é lindo, aí te move. Eu quero isso. Eu quero... Que todo mundo esteja estimulado agora para ver a fé, porque você vai ver as coisas mudarem à sua volta, que muda mesmo. Nós acreditamos que o lugar certo para a nossa fé, para a nossa certeza, para a nossa confiança, estar é Deus. E eu convido você a atualizar isso mesmo. Onde é que está depositada a minha fé? Em Deus, nas pessoas, nos meus desejos, nos meus projetos, no meu dinheiro? Onde está depositada a sua fé? Olha, pensa nisso. E se ela estiver em Deus, pode ter certeza que essa fé vai funcionar, porque Ele é fiel. Você vai triunfar. Ó, beijo no coração. E não esqueça. Pois é, e não esquece de ir para a igreja. Beijo. 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 E não esquece de ir para a igreja.